A gente tinha terminado os memes aqui, no Alisa, meu pelo. Pelota, Alisa, meu pelo. Alisa, meu pia. Foi o último que a gente viu. Meu Deus. Dante, se você não é um estagiar da... Ah, não. Ah, ela vem. Vai, o cancelamento vem, hein? Ih! Pobre, ferrada, sem tempo, suja, passando fogo, passando frio, sem amor, sem esperança. Abriu até meu terceiro olho, hein? Eu sabia, eu sabia que ia pegar isso, mano. Pobre, ferrada, sem teto, suja, passando fogo... Tem contexto! Eu juro que isso tem contexto, ok? Esse template é bom. Eu acho que já fizeram uma arte mesmo com esse template, já. Acho que já fizeram uma arte com esse template, só que era o Toshi com a Katana. Eu lembro de ter visto uma arte com esse template. Pepino! Pepino! Dante e... Meio Dante jogando Overcooked. Pepino! Pepino de novo! Pepino! Pepino de novo! O melhor ser cara... Pepino! Pepi... Pepino! 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 Foi, foi. Foi. Quem perdeu essa gameplay, tá lá no canal da May. Foi muito bom. Foi literalmente assim. Sem meme nenhum, foi literalmente assim. Nossa, que barulho é esse? Ah, eu sinto. Como você consegue ignorar uma coisa tão chata? O que você consegue ignorar uma coisa tão chata? Esse é o meu segredo, Capitão. Eu não consigo. Mano, o Felca está estando na base da Virgínia. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo do Felca. O fantasma do meu quarto dizendo que eu sou mais doida que ele. Eu não gostei. Eu me senti muito mal. Eu gostei muito desse vídeo. Esse vídeo do Felca foi muito bom. Melhor vídeo do Felca. Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, isso é uma maldade, isso é uma maldade. É bom. Tem um graço tão fácil que é. Tá bem difícil de andar aqui, cara. Tá meio molendo. Parece que tem alguma coisa no chão aqui. Parece que tem que eu tô... Mano, eu fiz a mesma coisa no chão aqui. Eu fiz a mesma coisa no chão aqui. Eu fiz a mesma coisa no chão, mano. Que jogo é esse? Oh, eu gosto disso. Eu acho que eu sou no BR, mano. Parece muito ser BR. Como é que eu faço pra eu me ouvir aqui? Alô, alô, tô me ouvindo. Alô, perfeito. Alô, alô. Alô, gente, não mudou nada. Alô, alô. Alô, não tá mudando a minha voz. Por que que não tá mudando a minha voz? Interior? Alô? Alô! Alô, alô. Alô, alô. Não, alô, alô. Não, alô. Alô, alô. Alô, alô. Efeito de voz é mágico. Ah, Sleep Notch era mó bom. Sleep Notch, saudades. Por que não é escrito pobre, ferrada, sem teto, suja, passando fome, passando frio, sem amor, sem esperança? Eu acho que ele errou. Mano, é incrível como o meme não é tão engraçado quanto o Jake errando. O mínimo erro do Jake nos memes é o áudio do entretenimento. Pode errar mais vezes aí, Jake. É o entretenimento da Carol. O máximo que ela pode falar é não. Quer ficar comigo? Ela. É triste. O máximo que ela pode dizer é não. Quer ficar comigo? Ela. Pobre, ferrada, sem teto, suja, passando fome, passando frio. Era pra ser isso aí. O que é isso, mano? O maluco praticou sequestro no Minecraft. Eu nem sabia que isso era possível. Tem até a papelada aqui. Deixa eu pegar. A gente não pode. Não, eu nem crimo algo pra fazer essa piada. Gente, mas que indecente. Eu coloco a roupa nessa pá. Papelada. Papelada. Meu Deus. Papelada. Papelada, Jake. Coloco uma roupa nessa pá, porque é uma papelada. É uma mãe. Muito bom, eles. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha. Olha o sal correntes. Futsal. Ela me viu o sal correndo. Meu Deus. Eu achei que ia fazer outra pelotação. Só correndo, o sal correndo. Meu Deus, meu Deus. É isso que eu sou pra vocês? Esse é o tipo de pessoa que eu sou pra vocês? Vocês estão certos. Lá vem. Lá vem, chat. Eu não aguento mais, Jojo. Eu não aguento mais. Tudo vira música de Jojo. Não é possível, chat. Eu não aguento mais. Alô, esse chat. Chega. Mano, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês que eu já ia falar. Ia ser muito engraçado se alguém pegasse essa frase dele e transformasse em Jojo. Nossa, muito bom. Existe Jojo aí, galera. Muito bom, muito bom. Não sei quem foi o criador dessa obra de arte. É, assiste Jojo aí, mano. Pode encher o saco do tocho pra ir assistir também. Sei. Mas só um pouquinho. Não demais. Não saturem. Qual é a língua mais atrativa que um homem pode falar? Money. Money? O que você está falando, mano? Não ninguém fala... Calma, calma. Eu entendi. Qual é a língua mais atrativa que um homem pode falar? Então, qual é a língua mais atrativa que um homem pode falar? Qual é a língua mais atrativa que um homem pode falar? Money. Dinheiro. Dinheiro. Money? O que você está falando, mano? Não ninguém fala... Ninguém fala em plim, plim, plim. Ninguém fala em dinheiro. Não existe uma língua chamada dinheiro. Essa é a piada. Existe. Quando é que o Anel Baca vai ter um desses? Eu quero muito. Eu quero muito um desses. A gente teve um parecidinho. Na caixinha do Anel Baca, o sushizinho era quase assim. Eu também quero um desses. Imaginei o slime assim. Olha só que coisa. Fofo, fofo, fofo. Dante na live de Pony Racing. Eu fui ótimo em quebrar códigos, ok? Nome, Dante, Will. Habilidade, quebrar códigos em um joguinho de pônei. Em joguinho de pônei. Em V10. Pode deixar, May. Pode deixar. Prima! Prima! Nem pra botarem uma aguinha ali no final, mano. Por que você não morrer? Não é uma máquina, filho. Eu tenho 27 mil de poder. Meu Deus. Ai, o seu nível de poder no Rise of Kingdoms. Nossa, essa piada chegou. Chegou meio velha essa piada, hein? Já nem lembrava mais das propagandas do Rise of Kingdoms. Lá vem. Vida boa. E você? Você prefere tomar uma injeção... Quê? Ele explodiu. Tô morido. É porque eu acho que você falou alguma coisa... Caraca, é verdade. Eu deve ter falado. Eu não saberia o que fazer entre tomar uma injeção e vomitar. Eu não saberia escolher. Óbvio, mas tomar uma injeção. Não sei. Dante? Você não gosta? Não sei. Ah, você tem nervosinho de agulha, né? Não, não, não. Eu não tenho nada contra a vacina. Agora, injeção é outra coisa. Você tem nervosinho. Ó, 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 ó. Uma agulhada no braço. Tirar sangue você não gosta. Beleza. Tirar sangue eu não gosto, mas não é tão ruim assim. Mas você não gosta da agulha? Agora! Uma injeção! Uma agulha de 3 milímetros! Nossa, não sei. Não, não, não sei. Ah, eu prefiro... Eu não sei. Vomitar é horrível também. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, eu não preciso ter assistido Star Wars pra entender essa piada, mas foi boa. Facinho! Muito bom. É isso, encontrei a fórmula perfeita pro humor. Puxar uma arma. Essa é a fórmula perfeita do humor em qualquer situação. Meu Deus. A pose... A pose... Como? Calma. Ele tá nessa pose, ele só virou um pouco mais... Ah, é o rabo dele, entendi. É o rabo, a palma traseira e a palma dianteira. Nossa, muito bom. Uma garrafinha de Guaraná que eu achei na geladeira. Só que quando eu bebi era óleo de soja que tava guardado. Passo bem. Puxo, puxo. Puxo, puxo. Puxo, puxo. Por que você não enxerou antes de mim? Eu acho que você deveria ter olhado antes. Meu Deus! Que maldade! Opa! É... Aparentemente miligueires, né? Aparentemente estão... Pô, a mesma piada que eu fiz. Passa tudo, menor. Passa tudo, menor. Senão você não vai ter um bom dia hoje. É isso. Esses foram os memes de hoje. Desculpa não ter rido tanto. Achei vários memes engraçados, só que eu não ri porque... É difícil rir quando você não tá respirando direito, sabe? Eu não rio sem respirar. E aí? Qual a sua desculpa agora? Tanto é que eu começo a tossir depois porque eu lembro de respirar. Essa é minha desculpa. Tanto é que eu faço. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma